Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo Chegou aqui ó, o material Até esqueci de mostrar E vamos fazer o Robocop do estilo aqui ó Vão ser quatro cornetas, dois tweeter Beleza? Vamos pro a caixa de médio Um drive vai ter que entrar dentro da caixa de médio pra dar certo Mas vai dar E vamos ter que cortar essa bordinha do plástico aqui ó O dono já autorizou, ele tava aqui Pro drive passar, senão não passa Beleza? Então deixa o joinha e escreve no canal Faz tempo que não tem vídeo de Robocop Mas tá desenrolado E olha só Agora sim né fi, agora sim Essa máquina foi comprada pra quem não sabe Pra fazer o projeto da Paraty, beleza? Não só pra ela né Lógico, isso aqui vai melhorar 100% Nos nossos trampos também Então, ferragem pra caixa Ó o Iaga, dá um salve Iaga Tá triste? Tá abalado? Então o trampo vai ficar 100% melhor Beleza? Não é só pra favorecer eu E também a Paraty né cara Quem vê o carro tocando também fica contente Então, bora começar Bom, tá aí rapaziada Ó, tão bolando aqui Ia fazer de desdobrar ele Mas não vai dar certo Por conta daí De entrar aqui Mas assim vai caber Ele tá um pouco mais alto Ó, porque tem essa espuminha ali entre os drivers Tirando ela vai passar aqui certinho Aí só tem que ser ninja Pra fazer o esquema de correr aqui ó Mas eu vou dar um jeito E o tweeter vai ficar entre os dois Beleza? Eu tenho a ideia já É só o pão em prática Bom, já fiz o suporte aqui de um lado Certo? Vou mostrar pra vocês como acham os furos fáceis Tem que deixar um pouquinho o cone Pra não ficar com relevo Mas não tá passando Aqui a gente empurrou a caixa pra lá Tinha que ficar assim pelo menos E tem que ergar um pouquinho ainda Ela pra correr e não ralar toda a caixa Então vamos fazer do outro lado o mesmo esquema Pra testar se vai dar certo Senão vai ter que ficar fixo isso aí Porque não tá fechando o vidro Certo? Tá bem apertado o espaço mesmo Outra coisa que dá pra fazer Só se gastasse a caixa de média aqui um pouco né Ah, mas ia ficar mó feio Até aqui na frente ia gastar É, vamos ver Vamos tentar enfiar esse negócio aí E o tweeter ainda hein O tweeter será que vai passar aqui? Acho que vai ter que fazer outro suporte do outro lado mesmo Por causa do tweeter aqui Nesse caso Que tem que sair pra cá ó Vai ter que cortar essa cantoneira aqui Nesse pedaço aqui Ela vai ficar meio fraca Vixe, esse daqui vai dar trabalho Foi pra gravar já Vai dar certo Ó, já ensinei um monte de vídeo Isso eu vou ensinar de novo Pra você achar os furos da corrente Você posicionar elas Uma do lado da outra Deixa eu olhar aqui Mais ou menos a distância que eu deixei Mais ou menos aqui Aí você risca ó Quente aqui certinho Aí no meu caso Pra mim ter a referência Do furo Pra ficar tudo igual Eu coloco aqui O lápis Pronto, tá feito Aqui vai ter que ter um corte Mais ou menos aqui Acho que eu fiz o outro Mais ou menos aqui ó Assim Pega na caixa Foi mais ou menos isso E você tem que prestar atenção também Pra não fazer os dois lados igual Ó A ponta sobrando tá pra cá A ponta sobrando tá pra cá Se eu só tivesse copiado Esse daqui feito assim ó Essa ponta ia tá sobrando pra cá né Aí eu não ia conseguir encaixar Não sei se deu pra entender Tem um lado isso aqui No caso esse daqui é desse lado Então esses drives É do lado Não olhando de frente Pro som ali ó Tá mostrando não? Eu só e eu Tá mostrando? Não olhando de frente Pro som aqui Esse lado aqui é o direito E esse daqui vai ser o esquerdo Então você tem que tomar cuidado Com o ferrinho também ó Esse aqui vai tá assim Não assim Beleza? Aí agora é só furar ó Cortar Pra ver se é essa aqui Que eu marquei Tá batendo na caixa Ainda eu marquei errado o excesso né Marquei ó O excesso é certo Que que é pra arrancar Não Não marquei certo né Não calma aí Não foi errado Não marquei certo É esse mesmo Beleza? Deu pra entender né Se não deu deixa no comentário aí Bom ó Colocou o outro lado aqui Feito do mesmo jeito Beleza? Faltou nada pra passar Eu dei duas opções Pro cliente A primeira é deixar fixo Aqui não tá fechando a mala Só que a gente consegue Passar pra lá Primeiro um lado Aí a corneta vai vir Mais ou menos aqui Aí fecha E depois o outro Ou pra tentar Continuar o Robocop Começa a caixa Aqui do lado Pra deitar um pouquinho Pra cá a corneta E ela passar É certeza que vai passar Se comer aqui Só que Tem que erguer ela Um pouquinho de nada Pra não ralar a pintura Na hora do Robocop Puxar Então tem que tomar Esse cuidado Por isso tem que ver Se vai comer o suficiente Aqui Aí eu perguntei pra ele Se pode tentar fazer isso Se ele falar que pode A gente tenta Pra continuar com o Robocop Se não Ela vai ter que ficar fixa Lá atrás mesmo Beleza? Aí os tweeter Vai ficar aqui no canto Tem que comer aqui E fazer um reforço Do outro lado Com outra barra chata Com outra cantoneira Porque aqui vai ficar Mais fraco né Pro twitter passar É isso aí Vamos ver Aqui tá uma missão Quase impossível E ainda tem essa Não tem muito O que deitar Porque o cone Vai bater aqui Na frente da caixa Na hora que lá deitar Mas acreditei Que já seja o suficiente O que o cone Deitar aqui Mas vamos ver Só eu guardar A resposta do óleo Fizemos o rebaixo aqui Mas não passou Nossa Foi por nada mesmo Que não passou Não tem mais O que fazer não Infelizmente Não vai dar Vai ter que ser Fixo mesmo Nesse caso aqui Porque o outro jeito Que eu ia bolar Aqui na frente Também não vai De ferro não tem como Pelo menos Faleceu hein E não tem como Fazer de madeira Aqui eu dei a ideia Primeiro Só que o vidro Não fecha Por causa desse cone Aqui E tem o limite Pra ir pra trás Aqui né Então realmente Não foi dessa vez Bom deu certo aqui Agora vamos ver Se vai dar certo A parte de correr Porque o espaço É zero Beleza Aqui pra quem Não viu Tá no limite Das cornetas Tava encostado Na outra Agora eu vou fazer O carrinho aqui Pra ele correr Beleza Então vamos lá Já foi cortado Os dois tubos Um corre Dentro do outro Olha Tá vendo Aqui a gente Vai soldar Lá Na cantoneira Que segura Os drivers E aqui Vai soldar Duas peças Que vai parafusar Beleza Só isso A única dificuldade Aqui Vai ser Pra alinhar Lá Mas aí Quando eu for Fazer essa parte Eu mostro pra vocês Por enquanto Eu só vou soldar Então Essa parte Eu vou tirar daqui Soldo lá Primeiro Depois passo O cano Ali dentro Deixo ele no lugar E vou ter que Ou eu marco aqui Ou solda no lugar Acho que vai ter que Soldar no lugar Dar um pingo Parafuso isso aqui Na caixa E pinga lá No lugar Acho que dava pra fazer Se não arrancasse a caixa Fazer aqui Põe em cima Dos banquinhos Aqui E fazer Porque a posição É o limite Que encostar Na caixa de média Já tira tudo É Já tira tudo Então Vamos tirar aqui E eu mostro pra vocês Beleza Aí ó Agora deu certo O que eu vou fazer Feio o sistema Aqui ó De correr A solda aqui Já não ficou tão bonita Não sei o que aconteceu Com a máquina Mas É o menos importante Vai tá prendendo Mas enfim Agora Vai pra trás Aqui Ela vai mais pra trás Só que não precisa Porque bate aqui Vai ficar um pouquinho Pra frente Aí no caso Aqui agora Ela vai fazer O parafuso Que vai aqui Pra ela não balangar Tanto aqui Quanto aqui atrás Deixar marcado Aí andando Também não balança Pra não quebrar nada Dá pra fazer Uma trava Assim Aí ó Agora fazer a rosca Aqui no Twitter Essa é a medida Do macho Beleza É de meia Aí faz a rosca Aqui pro parafuso Por trás A compra A peça Já tá desmanchando O bagulho É meio despenado Mas dá pra usar Acho que dá Dá Mas já veio quebrado Meu Deus do céu É arrasco Ao contrário Quebrado Fazer aqui Aí pega lá O suporte Que eu tava falando Que ia cortar O Twitter tem que Entrar desse lado Aqui ó Corta essa parede Dela aqui Só dá uma chapinha Pra lá E parafuso O Twitter Na chapinha Que fica aqui ó E desse lado Fazer uma barra chata Aqui também Pra não dobrar Porque aqui vai ficar Mais fraco né Mas essa cantoneira Tem a parede bem grossa Vai dar certo Bom rapaziada Tá então ó Funcionou o Robocop Vocês vão ver Que passou bem pertinho Aqui Agora só falta mesmo Fazer a porquinha Que trava ele Pra ele não tombar Pra cá É um parafuso Uma porca soldada Aqui né Você rosqueia E pintar Desse lado Do mesmo esquema Aí a gente alinha Eles e já era Fecha aí Água Pra dizer que funcionou O Twitter A gente teve que gastar Aqui ó Tive que comer ele Aqui não Tipo não precisava Só que não ia acompanhar O desenho Ficar estranho Então já gastou Então já gastou tudo Passa na conta Na cola Tá vendo Mas deu certo Agora é só Esses últimos detalhes aí Finalizou Aqui a ideia A ideia pro dono Vai fazer um furo aqui No cantinho pra ele Ele põe aquela cordinha Que é tipo um elástico Põe aqui Já era Aí um lado Vai segurar o outro Pra não bater Entendeu Mas é isso aí E Acho que é só né É Depois pôr os led Então essa parte da instalação Vamos mostrar nesse vídeo ainda Então vamos continuar aqui Depois a gente volta Mostra trocando no final Tocando né Vai ter alinhamento desse carro também Tem que alinhar o som Bom aqui tá feito O esquema que eu falei É um parafuso Uma borboleta E uma porca Aí ó Você fura Soldou a porca E tá feita só a trava Beleza Aqui as partes do Twitter Tá no grau Só pintar essa parte aqui Beleza Tem aquilo ali que é do Gol Que é de outro vídeo Agora aqui a gente tá O Iago tá instalando a potência S4 centinha Porque ele só tava com essa 1200 Essa 1200 vai tocar Os 4 cornetão Dois em cada bridge E essa 400 Vai tocar os dois Twitter Beleza Tá no padrão Tudo estétil Aí pá O KPP tá aqui ó 2,5 Certo Pra passar a afiação nova É isso aí Enquanto o Iago vai fazendo aqui Eu já vou adiantar o Gol ali Que é de outro vídeo Esse Robocop aqui Falta a parte do Twitter Vou desenrolar também Aí a gente já pinta os dois Bom dia Hoje é outro dia Já tá na instalação aqui Já foi instalado os LEDs Já já vai passar a afiação O Iago tá tentando Descobrir aqui Essa ligação dos LEDs Que eu não lembro Tem um fio a mais ali Algum motivo tem Eu só não tô lembrado Por que eu fiz assim Ele tá desvendando ali O mistério Aí já já toca Acho que eu vou deixar Alinhamento nesse vídeo mesmo Beleza Porque já tá Muito vídeo acumular Tá difícil de editar Fechou Deixa ele queimado aqui ó Tá sentindo Eu não pisei de saber No ferro não Tá esquentando algum fio aí Hã Acho que foi eu mesmo então Bom tá então ó Agora tá no grau Tudo certinho Então foi instalada A potência de 400 lá Essa 1200 Ele já tinha posto No lugar mais A gente passou a afiação Tá com a PP2.5 aqui Pra corneta do Twitter Tudo no padrão Agora vamos fazer alinhamento Vou mostrar a resposta Do som pra vocês Vou pra tocar E finalizar o vídeo Então deixa o joinha Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Fazia tempo Que não tinha vídeo De Robocop Achei que eu tinha Até esquecido como fazer Mas deu tudo certo Fechou? Vamos embora lá Terminar esse trampo